Ah, quer ver mais vídeos de animes guerra aqui no canal? Seguinte então, deixa mil joinhas nesse vídeo, cara. Se esse vídeo bater mil joinhas, eu trago mais um ainda amanhã. E cara, nesse vídeo veremos um pouco mais a transformação do Super Saiyajin que apareceu no último episódio. E um pouco mais as coisas, beleza? Então clica no joinha, se bater mil joinhas, aí eu continuo, galera. E se o Goten tivesse uma namorada nessa série, qual seria, mano? Qualquer anime, comenta aí, lota os comentários aí. Sakura, Hinata, sei lá, comenta, mano. Comenta, lota os comentários aí, porque eu quero muito saber, beleza? Mil joinhas, trago mais um episódio, se inscreve no canal. E mano, se puder ativar o membro, mano, por favor, ative, cara. Se você puder, é claro. Não tô forçando ninguém, tamo junto? É nóis, e bora que bora pro vídeo, e vamos lá! Goten e seus amigos navegaram por muito tempo até acharem a academia e o Wei. Mas antes disso, Goten e Luffy combinaram algo, que só sairiam daqui após conseguirem a união dos animes. Por isso, Goten criou a legião dos heróis de animes, que irá unir todos os animes contra os vilões, Goku Black, Ushia Madara e Barba Negra. Toma esse, idiota! Venci! Não sei como, mas venci. Eu disse que eu não ia morrer, não falei? E aí, Bakugou? Hã? 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 Ai, ai, pronto, venci. Oba! Isso aí. Tá, agora todos estão liberados. É isso aí. Tá bom. Ha! Muito obrigado! Venci a primeira luta na UA Academy. Agora sim, eu acho que eu posso ser chamado de herói. É, talvez. Tá, acho que eu tô com fome. Vou comer alguma coisa. Hã? Hã? E aí, peraí. Peraí. Você é? Aoyama. E você? O que vocês querem, hein? Eu quero te fazer uma pergunta. Hã? Façam? Você vai participar do torneio de super-heróis? Hã? Quem são vocês? Aoyama! Ah! Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Torneio de heróis? Como assim? Hã? Sim, vai ter um torneio de heróis aqui na UA. É, como funciona isso? É. Torneio entre classes. Então, pode ser que eu participe, mas eu não tô muito afim, não. Hã? Agora eu tenho que ir, tá bom? Como assim? Como assim você não tá afim? Quem é o herói? Hã? Bom, a única coisa que eu quero fazer aqui é convencer a todos que os piratas não são vilões. Hã? Piratas? Eles claramente são do mal. É. Eles destruíram Konoha e Atakanoki também. Mas eles não são vilões. Vão por mim. Eu sei muito, muito, muito sobre essa história. E vocês querem saber quem realmente é o culpado de tudo isso? Na minha opinião? Eu tenho uma teoria em que o Goku Black, sei lá, formulou tudo pra que os culpados sejam os piratas e os pecados capitais. Caraca! O Goku Black. Exatamente. O Goku Black. Ah, me digam aí, quem que é o aluno mais poderoso daqui? Eu preciso conversar com ele. Izuku Midoriya. Peraí, ele é o mais forte daqui? Uhum. Não, não é o mais forte, mas eu acho que você deveria conhecer ele. É, também acho. Tá, então eu vou procurar ele. Muito obrigado. Ah, e... Eu tava precisando de alguma coisa, mas não lembro o que era. Ah, tanto faz. Tô indo. Tá, eu tenho que pensar mais sobre isso. Agora que eu tenho que encontrar esse tal Izuku Midoriya pra conversar com ele. Ah, eu acho que eu vi ele na guerra. Eu sei que é o Izuku Midoriya, pô. É o de cabelo verde. Ele tava muito triste na guerra, já que... Na cabeça dele, os piratas destruíram a academia dele. Que é essa daqui, né? Mas já tá arrumada. Tá, eu tenho que acabar com essa guerra. Eu vou encontrar esse Izuku Midoriya. Eu preciso estudar mais sobre ele, mas vai dar tudo certo. Vai, vamos lá. Ah, eu tenho que vir pros chapéus de palha. Ah, nosso grupo vai realmente vencer aqueles bobões. Ai, ai, ai. Tá, eu e o Luffy programamos a aliança dos animes. Agora a gente só precisa convencer a todos os animes que o Goku Black é o verdadeiro vilão. Só que a gente precisa de provas. O único que acreditou na gente por enquanto foi o Vegeta, do Dragon Ball. Ai, ai, ai. Tudo bem. Agora só faltam alguns animes. Falta Naruto. Falta o Midoriya. E também falta o Meliodas. Mas eu vou ter que encontrar eles durante as minhas viagens aqui com o nosso barco. Mas tudo bem. Ah, deixa eu falar com o resto da tripulação. Ei, tripulação! Como é que vocês... E aí? Uhul! E aí? Quem que é aquela coisa ali? Hã? Ô, Balão Mágico. Se apresenta pra ele aí. Ah, eu sou o Brook. Eu sou o Esqueleto. Ah, Brook. Você é um cara bem estranho. Mas seja bem-vindo aí. Ah, e quem é aquele? Na verdade, você é o estranho. Ele já tá aqui de tempo. Você que seja bem-vindo. Você é o estranho. Ele é um esqueleto, cara. Peraí, quem é esse cara aí? E eu sou o Sanji. O cozinheiro da tripulação e o próximo namorado da Nami. O quê? O quê, o quê? Você tá mexendo com a pessoa errada. Ela vai ser minha namorada. Sua, é minha. Eu já escolhi primeiro. Ah! Ah, toma! Nossa, quer brigar mesmo? Você quer brigar mesmo? É lógico que eu quero. Ela vai ser minha namorada. Uma coisa. Como eu não dou soco, eu vou ter que te chutar mesmo? Ele não dá soco? Não. Ele é meio esquisitinho também. Não importa. Deixa quieto. Depois a gente resolve isso daí. Já que ela vai ser minha mesmo. Hum. Bom, como eu tava conversando com o Rufy há pouco tempo atrás, não é Rufy? É. Nós pensamos em fazer uma legião dos animes. Meio que um grupo... Entre os outros grupos dos heróis. Meio que todos os heróis se juntarão. Pra formar um grupo só. Porque eu sei muito bem que nenhum de vocês cometeram aquelas explosões em Konoha, em Satan City ou até mesmo aqui na academia. Bom, essa ariança irá simbolizar todos os heróis. Tudo que a gente fez. E é assim que destruiremos o Goku Black com seus planos. O que vocês acham? É! Ai, 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 ai. Me derrubaram da mesa aqui. Eita, foi mal. Ai, tá bom. O que que é anime? É, não importa. É! É isso aí, é isso aí. Bom, como isso vai simbolizar tudo pra gente, eu espero que a gente esteja junto. E você, como é o nome? Eu esqueci. É Sanji. Ela é minha. Sem certeza? Absoluta. Se quiser, é isso mesmo. Estão falando de você aqui, ó. Ah, 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 ah. Ah, a briga não vai ser agora, cabelinho loiro. E mais uma coisa. Olha, eu consegui. Uma... Mais um parceiro, nossa aliança de heróis. Conhecem o príncipe Vegeta? Não. É um dos guerreiros mais poderosos dos Saiyajins. Eles aceitaram. Ele aceitou, na verdade. Sai o quê? Saiyajins, cara. Para de ser bobo. Arrasa a guerreira. Ah, lembrei. Eu lutei contra aquele cara, não é? Exatamente. O Vegeta é do grupo que odeia vocês, entre aspas. Bom, ele faz parte do outro grupo. Mas ele aceitou a parceria com a gente. Ele quer ver se realmente o vilão é o Goku Black. E ele é mal, o Goku Black. Ele é mal. Só faz coisa ruim, cara. Ele é do mal. Bom, os que aceitaram até agora a aliança dos heróis, dos animes, foi o Luffy e também o príncipe Vegeta. Então o Dragon Ball e o One Piece estão juntos. Vocês nem sabem o que significa Dragon Ball nem o One Piece, né? Não. O One Piece sabe. É, o One Piece a gente sabe. Tá, deixa pra lá. Mesmo assim, tem gente que falta aceitar. Olha, eu preciso que a Nami faça um mapa pra gente. Teremos que encontrar Meliodas, Naruto e Midoriya. Uhum. Então tá, né? Tá, e teremos que convencer todos também. O nome de todos esses são esquisitos. Engraçado. Tá, e o Silberuf também é engraçado o seu nome. Bom, peraí. Tenho certeza que tem uma forma da gente convencer o Meliodas a se juntar a nós. Afinal, ele é amigo de vocês, não é? Tá, a gente pode pensar de um jeito aí. Tá, ele é amigo de vocês, então ele vai aceitar. Midoriya, eu mesmo vou conversar com ele, já que a gente já tá aqui na cidade deles. Só precisa de um mapa da Nami. E o Naruto, eu vou convencer ele. Ele não gosta de você, isso eu posso te garantir. Eu não acharia uma boa ideia com o Naruto, não. Ele é meio esquisito, mas seria necessário pra derrotar esses vilões, não é? Temos que juntar todos os heróis contra os vilões, cara. Senão a gente ia perder. E precisamos dar paz nesse mundo. Tem razão. Tá, então tá pronto. Agora eu vou atrás do Midoriya, tá? Eu vou convencer ele a se juntar a gente. Mapa pronto, Goten. Essa é a localização do Izuku Midoriya. Acho que ele não é desse mundo assim como eu. Talvez ele também seja de Tóquio. Ah, tá. Pelo mapa que a Nami passou, a casa do Midoriya é aqui. Ah, olha só. Parece que é aquele cara de cabelo verde. Tá, eu acho que eu vou chamar ele. Tá, se for o preg dele, ele deve estar entrando aqui. É, exatamente. Tá, agora eu vou chamar ele para os heróis dos animes. A Legião. Exatamente. Que tem eu, o Luffy e o resto aí, né? Vai, vamos lá. Tá, tá bom, tá bom. Ei, Izuku Midoriya. O que você quer? Uai. O que você quer, garota? Uai. Cara, ela fez ele despistar de mim. Quem que era aquela garota lá? Agora. Uai. Ela sumiu. Uai, como assim? Cara, garota, só me deixam maluco. Só isso, só isso que elas fazem. Ai, ai. Tá, parece que eu vou ter que subir no preg do Midoriya agora. Esse garoto. Tá, eu vou tentar lá de novo. Tá, vamos subir. Olá, quem é você? Bom, eu sou o Goten. Eu tenho que ter certeza. Quem é você? Prazer, eu sou o Izuku Midoriya. Aquela garota é sua namorada? Claro que não, quer dizer... Não, não, não é não. Eu ouvi falar que os piratas são confiáveis e que eles não fizeram nada de mal. Bom, eu não confio nos piratas. Caramba, que história estranha. Como eu sei que posso confiar em você? Nessa guerra não se pode confiar em ninguém e você nem parece ter poder. Vem, eu vou te mostrar o meu poder. Uau! Cara, você realmente luta bem e a sua história é convincente. É, eu aceito a sua proposta. Agora, faço parte da legião dos heróis de animes. Yeah! Boa! Pelo menos a paz vai reinar nesse mundo. É isso aí! Muito obrigado, Midoriya. Chegou a hora de partir pro próximo... Peraí, consegui se aquela garota era minha namorada porque ela tava me olhando desse jeito? Peraí, eu vou atrás dela! Tchau! 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 Tchau, tchau.